observa só aí pessoal, que maravilha que eu vou compartilhar com você aí no nosso canal é um burrego aí da raça Dorper, já tá vendido né, a gente já fez a entrega pro cliente na verdade o cliente veio buscar aqui na propriedade, fazendo água fria, ouvindo os canaã vai levar pra propriedade dele lá em Cordeiros Bahia, beleza? observa só que maravilha que é esse burrego aí da raça Dorper é um burrego aí pessoal, pra ele tá fazendo toda a estação de monta no rebanho de ovinos dele, beleza? tá por antor genético da raça Dorper, olha que show de bola ainda tem burrego de bons coros, pra atender todos vocês pessoal pra você garantir a sua estação de monta, tá bom? olha o telefone para contato aqui na tela do vídeo né já liga logo pro proprietário que ainda tem, não perca tempo, já garante o seu lote, beleza? tem reprodutor da raça Santinês, reprodutor da raça Dorper tem Marran né, da raça Santinês, pra você tá crescendo o seu rebanho e tá gerando receita na sua propriedade, beleza? se você estiver gostando desse vídeo pessoal, deixa esse like aí no nosso canal se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho para não perder os próximos a propriedade fazendo água fria, ouvindo os canais pessoal fica aqui próximo em Barra do Choça Bahia olha que maravilha, o proprietário pode passar até o cartão em 10 vezes pra você pra você facilitar já a sua compra, tá bom? olha que show de bola, já garante o seu lote observa só todo o escoro pessoal desse burrego, pra você garantir já a sua compra observa de cabeça, padrão de orelha né é a frente desse burrego observa de paleta, observa só a linha de doço lombo pra você ver que maravilha que é essa linha de doço lombo né observa de pernil, é um pernil musculoso né observa de garupa né o tertículo, observa só o tertículo que esse burrego tem ele tá botando toda a genética no filho dele né e você tá botando toda a genética da raça Dorp olha que maravilha, não perca tempo já liga logo pro proprietário, já garanta o seu lote então, compartilha esse vídeo aí pra aquelas pessoas que tá precisando de adquirir os seus animais da raça Dorp da raça Santinês os seus animais da raça Boé que é as cabras né a gente tem aqui disponível para venda na propriedade fazendo água fria ou vendo os canais beleza? compartilha aí já pra facilitar já a sua compra, tá bom? fica com esse vídeo de hoje é nóis, tamo junto até o próximo vídeo tchau 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 tchau